New Deal, você conhece esse console que tem nome de Geo? É um console da 4ª geração que foi lançado em 1990 pela SNK. E o diferente desse console é que antes de se tornar realmente um console, ele era um fliperama. O New Deal tinha seus gráficos sensacionais. Olha só esse Double Dragon. Que foda! O New Deal só teve sua versão doméstica graças a uma placa dos fliperamas que conseguia adaptar os jogos do fliperama por um console. E os gráficos ficavam idênticos. Só que graças a essa vantagem de ter um gráfico sensacional, um hardware muito avançado, o preço dos jogos e do console eram muito caros pra época. Mas tipo, muito caros. Pra você ter ideia, o preço de um cartucho do New Deal era o preço de um Mega Drive. Mas o quê? É! O console custava por volta de 600 dólares. E o seu cartucho, 200 dólares mais ou menos. E por falar em cartucho, olha o tamanho dele. Realmente, a fita VHS, o cartucho do New Deal era muito grande. Na época da 4ª geração, o New Deal já chegou pra mostrar que seria um console sensacional. Ele era um console 24-bits, diferente dos outros, que não passavam de 16-bits. Graças a esses lindos cartuchos, você poderia jogar Metal Slug. Jogos de luta não faltam no New Deal. Grandes clássicos como Fatal Fury e The King of Fighters são jogos que bombavam e ainda são muito jogados no mundo. E aí, depois chegou o New Deal CD. Que foi lançado com o objetivo de ser mais acessível aos jogadores. Pelo fato de que produzir cartuchos é muito mais caro do que apenas CDs. Graças a essa mídia de CD, o áudio dos jogos são muito melhores. E claro, o que não falta são bons jogos. Só que por serem CD, os jogos do New Deal CD demoravam demais pra carregar. E muitas vezes quem tava jogando, perdia a paciência, quebrava o console. Não, isso é mentira. Então por isso, a SNK resolveu lançar uma nova versão do New Deal CD. Agora com o nome de New Deal CDZ. Que foi lançado somente no Japão. E sim, os jogos melhoraram muito essa questão de loading. Mas aí, o mercado já estava dominado pela Sony com seu Playstation. E você sabia que o primeiro console que teve seu memory card foi o New Deal? Sim, era meio que um cartão de memória. E você salvava o seu game e podia voltar exatamente onde você estava. É, o New Deal foi um console que contribuiu muito com o mundo dos games. E acho que é um console tanto pouco falado por nós. Por isso, dedico esse vídeo a você, New Deal. Realmente espero que tenham gostado do vídeo. Então eu peço que você deixe o seu gostei aí embaixo. Isso me ajuda muito mesmo. Vai recompensar todo o trabalho que eu tive fazendo esse vídeo. E se não é inscrito no canal, clica aí. Assim você vai acompanhar todos os vídeos que eu postar. É isso aí. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho